Estamos recebendo aqui no estúdio do Portal 7 Segundos, no partagem Arapiraca Shopping, a visita do atleta de taekwondo arapiraquense, Kevin Nicholas, 24 anos de idade, que vai participar agora em junho de uma competição de nível internacional na Coreia do Sul, que é o berço do taekwondo. Ao lado aqui está a enfermeira Mônica Suzy, que também faz parte da direção do ASA. Se não me engano, Suzy, se não me falha aqui a memória, você é diretora de esportes do ASA da Arapiraca. E o Kevin está vestindo justamente a camisa do ASA aqui, a linha das medalhas que ele trouxe para mostrar, porque ele conta com o apoio também da direção do ASA para os eventos dos quais ele participa. E o Kevin veio aqui reforçar, digamos assim, um apelo de certa forma para as pessoas que torcem por ele, para quem conhece o Kevin, quem não conhece ainda vai conhecer a partir de hoje, a luta que ele está travando fora do tatame, por enquanto, para chegar até a Coreia do Sul para participar dessa competição. Mas quem vai contar essa história é o Kevin. Antes disso, Kevin, eu queria dizer o seguinte, ele é tricampeão alagoa no taekwondo, bicampeão sul-americano e por aí vai. A prova está aqui, olha as medalhas que ele traz aqui, que ele carrega no pescoço, hein, Kevin? É um bom peso esse. É, esse é obrigado, é sempre um prazer estar aqui nos 7 Segundos para falar um pouco sobre a minha história, para falar um pouco sobre a guerra, sobre o meu esporte. E sim, é um peso que eu sinto maior prazer em poder carregar, e quanto mais, melhor. Mas conta essa história para a gente, você está prestes a participar, você foi convidado pela Liga Nacional do Taekwondo para participar de uma competição na Coreia do Sul, que é o berço do esporte, é isso aí? Isso, meus agradecimentos de pronto à diretoria da Liga Nacional do Taekwondo por ter reconhecido o meu esforço e o meu trabalho ao longo dos últimos anos e ter me convidado, em virtude das conquistas, para disputar o Campeonato Mundial do Taekwondo, que vai acontecer lá na Coreia do Sul, o berço do meu esporte. E parar isso, e vai ser quando? Em junho agora, né? Isso, agora em junho, logo no dia 25 de junho, eu pretendo estar viajando, a competição está lá entre o dia 28, 29 e 30 de junho, e eu tenho certeza que buscaremos já um ótimo resultado e voltaremos medalhistas. Pois é, mas para chegar lá na Coreia, você precisou, precisa ainda, está travando ainda uma luta aí para conseguir, primeiramente, passagens aéreas, que você já conseguiu praticamente já, né? E também custear a sua permanência, a sua estadia lá na Coreia, não é isso, Kevin? Isso, é sempre um processo dificultoso para um atleta conseguir viajar, sobretudo para uma competição internacional, e estar representando o seu país. Graças a Deus, eu estou tendo o apoio do clube que me abraçou, o clube da minha terra, que é o ASA, e através dos seus diretores e conselheiros, e aqui eu já deixo o meu agradecimento, a nossa enfermeira Mônica Suzy, ao presidente Rogério Siqueira, ao CEO do ASA também, o Clédio, que está sempre ajudando, graças a eles, e graças a uma focinha extra que eu tive também de um conselheiro, desembargador Tutu Més Airan, muito agradecido. Nós estamos quase chegando lá para conseguir as passagens aéreas, e poder realizar a nossa viagem, e eu poder realizar o meu sonho de representar a nossa terra fora do país. Deixa eu falar agora com a Mônica Suzy, que é diretora do esporte do ASA, enfermeira também aqui do município de Arapirá, que todo mundo praticamente conhece a Mônica, pelo trabalho dela também durante a pandemia, né Mônica? Mas Mônica, então, conta um pouco desse outro lado aí, em relação à questão dessa luta do Kevin para poder ir para a Coreia. Ele precisava de quanto, primeiramente? Tem uma quantia aí, né? Cerca de 20 mil, é isso? Olá, gente. Assim, para nós é um prazer, né? Estarmos aqui hoje defendendo uma causa tão nobre, que é a participação do nosso atleta, que é o Kevin, atleta que é medalhista, que é campeão de taekwondo, que veste a nossa camisa, e que com muito esforço está chegando a essa competição. Por que não nós, enquanto diretores do ASA, darmos essa força, esse incentivo, e buscarmos apoios que possam viabilizar a ida dele? E aí nós conseguimos, né, via doutor Tutiméis, que é um conselheiro, que é um apoiador, que é um incentivador, que é um colaborador do nosso ASA em todos os sentidos, né, em todo o apoio que o doutor Tutiméis dá, nós conseguimos, né, que ele viabilizasse, né, essa conversa com o governador e mostrasse a importância de ter esse atleta participando de uma competição na Coreia do Sul, que é o berço do taekwondo. E aí chegou o dia tão esperado, que foi na última sexta-feira, né, Kevin, onde nós recebemos uma resposta positiva, que essas passagens já tinham sido autorizadas, porque é um alto custo, né, dicas de passagem, nós sabíamos que a sensibilidade, né, dos governantes para que esse atleta pudesse representar não só a Rapiraca, não só o ASA, mas o estado de Alagoas. E aí nós conseguimos êxito, né, até porque estamos aqui hoje, porque realmente nos foi autorizado divulgar, né, porque foi dado aval e o processo está caminhando para que as passagens sejam compradas, né. Então, nós viemos aqui também no intuito de agradecer, né, a sensibilidade do governador do estado de Alagoas, né, da Secretaria de Esportes do estado, né, ao presidente Rogério Siqueira, né, e ao doutor Tutiméis, que nos ajudou nessa causa tão importante que é a do Kevin, nosso atleta de taekwondo do ASA. Bom, né, Suzy, além da passagem, das passagens aéreas, o Kevin precisa se hospedar, precisa se alimentar na Coreia, né, ele vai representar, só para poder reforçar, ele vai representar não só a Arapiraca, né, mas o clube aqui da cidade, o ASA, vai representar o estado de Alagoas e também o Brasil na competição de nível internacional, né, Kevin? Então, a sua vaquinha online que você abriu já faz um tempo, né, na sua rede social, continua lá aberta, aguardando, de repente, a colaboração de quem puder ajudar, qualquer valor, é isso? Isso, existe uma vaquinha aberta e o link dela está lá na bio do meu Instagram, meu Instagram é arroba kevinnicolas, certo? Clicando lá no link, dá direto na vaquinha, a meta da vaquinha são de 15 mil reais, hoje já atingimos um pouco mais de 10% da nossa meta e vocês podem estar contribuindo da forma que for, algumas pessoas contribuem com alguns centavos, outras pessoas contribuem com 10, 20, 30 reais, 100 reais, seja de qual forma for, vão estar interando na vaquinha e contribuindo para a realização do nosso sonho. Os empresários que têm condições melhores de contribuir também podem estar chegando junto com o patrocínio. Então, Celso Pessoa, da distribuidora Andrade, já chegou com uma quantia um pouco maior como patrocinador para ter sua logomarca na nossa camisa do Asa, na edição do Taekwondo. O seu Luiz de São Luiz também já fez o mesmo. O Leonardo, da locadora Toque Vídeo, lá do centro, também já fez o mesmo. Então, o empresariado que tem interesse também pode ser um patrocinador e apoiar a nossa causa da sua forma. E outra coisa também, o Nicolas começou no Taekwondo, pela história que ele já contou aqui, em outras vindas dele aqui, os Sete Segundos, em 2022, mais ou menos isso, é recentemente, mas demonstra ter um talento invejável para esse esporte, não é, Mônica? Quer dizer, a aposta está surgindo, até porque a convocação partiu da Liga Nacional do Taekwondo. Então, a Liga, as pessoas que compõem a Liga, observaram esse talento agrapiraquense aqui, desse esporte, que não é tão divulgado aqui na nossa terra, mas que é um esporte que, enfim, tem um alcance mundial, não é, Mônica? Exato, e o Nicolas já teve 22 pódios, não é isso, Nicolas? 22 pódios, gente. Então, assim, é motivo de orgulho, de fato. Então, é um jovem estudante de Direito, porque é outra qualificação também dele, não só essa aptidão que ele tem pelo esporte, mas ele também está quase no final da sua graduação como estudante de Direito, então, é um menino que realmente é da cidade, é de Arapiraca, filho de um professor, neto de um professor muito conhecido, sobrinho de empresários aqui também do ramo, então, é um menino que realmente merece o nosso apoio. Então, essa vaquinha que está passando, que nós pedimos a todos vocês, que ajude o nosso atleta para que ele possa custear. As passagens são muito caras, o Estado já vai arcar com essa quantia, mas ele precisa se custear lá, ele precisa de alimentação, de transporte, e foi bom, Giovanni, por quê? Ele, nesse período, porque ele estava bem preocupado com relação à compra dessas passagens, porque de toda a delegação que vai, só ele que não tinha as passagens ainda. Então, essa estava sendo motivo até de atrapalhar os treinos. A preocupação, eu vou ou não vou, e eles de forma assim, a equipe que vai com ele, e eu agradeço desde já, e eu vesti mesmo essa causa, não só pelo ASA, mas pelo atleta que é ele, por quê? Porque eles estão segurando a vaga dele. Então, ele é o único da delegação que não tinha as passagens, e o Kevin, as passagens já estão sendo compradas pelo governo do Estado. Eu gostaria de fazer uma consideração final, que é um agradecimento, de fato, a todo mundo que vem ajudado até esse momento. Primeiramente, como eu digo a todo mundo, a Deus, por estar me permitindo realizar o meu sonho, por ter colocado tantas pessoas na minha vida, fazendo com que, mais uma vez, eu possa estar trazendo conquistas para a minha família, para o meu clube, e para a minha cidade, e agora, quem sabe, para o meu país. Legenda Adriana Zanotto